Rua Paulo Luiz Rotelli, uma via importante que passa ao lado de todo o bairro Luizotti de Freitas. Nós estamos no ponto em que há uma travessia ligando Luizotti ao Chacras Tubalina, o residencial Embra. Amarildo Maciel anunciou, vendeu no Linha do Urubelândia, olha só. Recentemente nossa reportagem esteve nesta ponte que faz a travessia sobre este córrego. E os cidadãos reclamavam o seguinte, principalmente no início da noite e por volta das 11 horas, quando alunos faziam o trajeto para as suas casas ou para a escola, eram assaltados aqui. Ficavam marginais neste ponto, obrigando as pessoas a entregarem celulares, bolsas, pochetes, o que houvesse de valor para poder consumir em drogas. E aí, resultado, nós denunciamos no Linha do Urubelândia, o que aconteceu? A administração pública, em parceria com a Semig, colocou aqui postes e luminárias em toda a extensão. Resolveu o problema, que era o favorecimento do banditismo aqui neste local. Os moradores agora podem fazer a travessia, mesmo no período da noite, com segurança, uma vez que o local está agora devidamente iluminado. Prova da força do programa Linha do Urubelândia, aqui pela telinha da TV Vitoriosa, Baxim. Anunciou, vendeu. Isso é certo. Tchau. Tchau.